Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom LARAPIO no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Fabulosa, amiga! Fala comigo, meu moze! Estamos iniciando mais um processo cassineiro do sentimento nobre na nossa querida e maravilhosa Betano, exclamação Betano para quem está aqui no Moze. Ou então, para quem está aqui no YouTube ou na descrição tem um link. Ou então bota Betano no Google. O importante é usar o cupom LARAPIO na hora do primeiro cadastro para você ganhar um bônus na sua primeira recarga. E vamos ser felizes, lembrando que cassino é lugar para pessoas maiores de idade, ou seja, maiores de 18 anos. E vamos trabalhar, né? Vamos ver se a gente consegue garapiar, porque também não é certeza de lucro. Então tire da sua cabecinha que, ai caralho, eu vou ganhar dinheiro, vou ter... Não, pode ser que sim, pode ser que não. Tem uns caras que tem sorte. E aí, por que eu estou aqui? E aí, meu amigo? E aí, meu querido Renilce? É aquele velho Black Jack que é espagnolo, clássico do S. Espagnolo, espagnolo, é o que é que é que é? É, é o clássico do S. Espagnolo, é o espagnolo? Classico do S, hein? Espagnolo, espagnolo? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Espagnolo. Espagnolo? Estou a clicar em meiuca, perto do meito. Muito dinheiro, hein? Muito dinheiro! Rapaz, eu não sei por que eu estou feliz, velho. Por que será, né, velho? Por que será? Sua propção agora é o que? Cassino? Não, 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 não. Jamais. A ficção da peste. Jamais, pô. Já bota essa porra em tela cheia. Rapaz, mamãe dano, pô. Já botei o apelido aí na sua casa. Cuidado, cuidado pra quem tá com medo, né? Ei, tudo de mim aí, tudo de mim aí? Fudeu, já caiu sem querer, não foi viado. A resenha tá aí, acho que a resenha é daqui da live. Kaique aí, acreditei em você e vou, Kaique. Cara, eu não entendo, eu botei tela cheia. O que eu achei aqui? Eita porra, viado. Caralho, eu fiz merda. Fez merda? Não passa não, pô. Pera aí, não passa não. Foi sem querer. Eu cliquei aqui em embaralhar, ele vai na nação aleatória. Ele me jogou na sala de 250 reais. Eita. Vamos procurar, eu não tenho que procurar de novo, né, velho? Não, já tô na, já tô na, já. Já, a pote já tinha, já tinha sido afeita já. Ó, o Macromer mandou você tomar naquele lugar, velho. Nome dele, viu? O que foi que você fez com o Macromer, velho? O Macromer, ele tá diferente, né, velho? Foi pro interior, vi umas cabras. Como um leite com queijo. Um leite com queijo diferente, né, velho? Pra ver, né, velho? Conseguiu voltar, meu amigo? Já tô dentro já, Renilson. Tô aqui, ó. Vou ter que fazer o refil da aposta esportiva. Aqui é pouquinho, ó. O Renilson, o Softgames é uma empresa que faz jogo pra cassino, né? Não é? Rapaz, eu fui comprar um suporte. Tá ligado? Pro microfone que vai chegar agora. Aí eu botei na Amazon gringa. O produto custa 100 dólares, mas o total com taxa deu 162. É, pô. Tá um beleza, 50%, pô. O Ministério da Fazenda informa. Todo produto importado a partir de 50 dólares. Meu amigo... É 50%, amigo. Se bem que o preço dele assim é meio que... que... que melhor a mecânica. Opa, já peguei carta. Caralho, Caíco, meu. Caíco tava certo. Acertou aí. Olha o merendo. Olha o merendo aí. Caralho, Caíco. Olha o merendo, velho. Olha o merendo, velho. Olha o merendo dos amigos aí, porra. E eu aqui vendo coisas... Peraí que é meu amigo demais. Olha aí, Caíco. Caíco! Cadê o Bans, velho? Mudou, velho. Mudou demais. O Bans tá brabo aí, viu? Foda, velho. Todo mundo pega um garapeiro. Só ele que não pega, velho. Vou dar uma calma pra ele, ó. E eu tomando no caneco. Vou dar uma calma pra ele, ó. Jabo... Babu! Daqui pra ali, pode pedir. Bora, Jabu! Eu vi! Eu vi aquele vieto no Instagram. É o C3. Como é que eu faço pra tirar essa pó desse link aqui embaixo, velho? Do nome? Agora sim. Boa noite. Boa noite, Jabu! Bom, Renilson. Eu boto no nome e fica um link aqui embaixo, velho. Vão ganhar dinheiro hoje, Jabu! É... Será que tivesse ideia, já tinha dado Blackjack já, o Zé Buceta. Sei, viu, Renilson? Vamos ver. Tô conversando com ela aqui pra ver se ela dá sorte. É, eu tô usando o Firefox, velho. O voz dela tá muito baixo. A voz da mulher? É? Será que se foda, Jabu? Porra nenhuma. Ei! Tô usando táticas aqui pra ganhar, velho. Que tática, Jabu? Ei, não vem, não. Cada um com a sua, viu? Tá tranquilo! Banço! 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 Eu vou botar 25 reais aqui, viu? Eu tô aqui tranquilo aqui pra ver, viu? Ó, o Adriano. 5 reais no Vitor. Só pra ver. E no Resende. Eu vou botar 25 também no Resende, ó. Só pra, né? É... Só pra ver. Tuxi, né? Porra! Pare com isso, Chuchu. Os caras não conseguem botar no lateral dessa mesa, não, né, velho? Três lugares... Quatro lugares sem lateral. Me deu quatro dublinho forte, né? Mas... Mas tá bom, Demar! Tá bom, Demar! Muito boa! Demar! 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 Muito bom, Demar! Muito bom, Demar! Muito bom, Demar! Eu... Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou fazer um jam estranho aqui, ó, velho. Eu vou aqui causando falta de discord, velho. Não tá aqui mesmo? Quando eu tô aqui, velho, não tá... Não tá indo, não, ó, velho. Porra! Ô, 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 Natuí, ô! A gente é amigo ou não é, velho? Que isso é na Vitória? Brincadeira? Pra que isso? Oxi! Ai, graças! Ai, é a dona menina! Ô, na Vitória, ela tem cara de sapatão! Tem, pra caralho! Eu já tô aqui lojando... Ei! Ô, Bonso! Eu já recebi um graças, um sorrisinho... Sabe qual é o foda? O Resende. O Resende dubliou ali, velho. Sem necessidade. E eu perdi de dinheiro. Sem necessidade, o Resende dubliou, fodeu a mesa. Alô! 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 A Resende fodeu a mesa, velho! Da F5? A Resende fodeu a mesa, velho! Bid, já perdi dinheiro, tá? E você dubliou? Não! Foi o Resende que dubliou, porra! Ela explodiu! Ele tirou o dead da mulher! Aham! Aham! Ô, você está me quicando da sala? Você tá... Você tá aqui agora, não tá? Agora você tá aqui, né? Boa noite, Joãozão! Mas por que você fica me quicando da sala, cara? Eu não sou amigo, não? Caramba! Então, Zanfa! Você que me diga aí se é ou não é, né? Não! Eu tô aqui, Vitor! Você quer que eu prepare um limão chino aqui, Vitor? Esse cara, velho! Eu tenho vontade de lhe matar, Zanfa! Tá fresquinho o suco! Vai pro Chrome? Você vai me mudar pro Chrome, velho! Amém! Amém! Amém, velho! Vai mudar pro Chrome! Com todo o respeito do mundo! Ei, Vitor! Então vamos pra outra mesa também aqui! Eu vou dar questão da equipe! Eu acho que eu vou empatar com ela! Pelo menos eu saio ganhando! Se foda! Vai ganhar 10 reais ainda! Tá vendo aí? Eu tava com um sentimento, velho! Tem que jogar com sabedoria, Zanfa! Tem que jogar com sabedoria, Zanfa! Ah! Qual que é a sabedoria, Vitor? Zanfa não se importa não, velho! Tá! Deixa jogando aí, enquanto eu procuro o jogo que você está falando aí! Qual que é o... É! Batei um jogo automático aqui e sai fora! Qual que é o... Quando é que nós estamos? Blackjack! Não! Vamos pra outra mesa! Espanhol 2! Como nós vamos pra outra mesa? Espanhol 2! É Espanhol 2! É Espanhol 2, velho! O Edge tá valendo a pena, velho! O Microsoft Edge? Por que, Renil? Vamos lá! O pior é que o Microsoft Edge tá valendo a pena mesmo, Vitor! Ele tá bem mais organizado do que era aquela bagunça dele antigamente, sabe? Ele tá bom mesmo! E tá bem mais levinho! Aí! Aí, Vitor! Podia ser um K! Eu queria um Jotinha! Mas tá bom! Tá bom! Não reclama nada! Tá maravilhoso! Calma, pô! Ele já foi de beijo! É Jotinha, velho! Cachão pequeno! Você não é... Você não usa dois computadores, velho? Por que você tá preocupado em usar o Chrome? Não! É no... É o... Como navegador principal, pô! Mas o que eu tô falando, velho? O Chrome só tem um problema! Ele é pesado! O seu computador não é pesado? Então foda-se! Rapaz! Ele pesa uns... Sei lá, velho! Uns... 10kg, velho! Oi! O Felipe pediu pra clicar nele! Clicar! Ponta de mesa! Ponta de mesa! Reni! Tô chegando aí! Preto! Tô chegando aí! Tranquilo nessa década! O boleiro ali tá só ganhando, viu? O boleiro! Deixa... Não, mano! Deixa o cara jogar! Jogo! Ele já saiu já o cara! Não, ainda não! Tô nele, viu? Ele recuperou meu merendo! Ele saiu, né, velho? Tô aí, papai! Ele saiu, né, velho? Olha aí! Me deu a vaga, viu, Reni? Vai dar! Urra! Vai! 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 Tô aí! Coloca não, velho! Eu vou pedir não, Bansio! Aí é... É Espanhol 2, é assim? É Espanhol! 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 Os amigos, porra! Ele! Deixa eu tô... A mulher de ocro aí! Botei, Kaique! Ganhei lateral, velho! Ela, né? Hum? Tá ali Vitor Senna dos Fernandes ali, né? Ô... Ô, Zanfo! Acho que eu tenho que expletar isso aqui, velho! Não! É jogo! É jogo! É jogo! Expletar! Porque... Pode ir! Porque... Sinceramente, velho! Pode expletar! Pode expletar, velho! Tem que expletar, velho! Tem que expletar, velho! Tem que expletar! Olha lá! Ela tem o derrusado, ó! Tá tranquilo! Ela sabe que você vai ganhar! É que eu tô falando com ela aqui! Ah! Tranquilo! Jabu! Todo cheio de não sei o quê! Conversinho! Não, Jabu! Não fica... Não fica esbarfiando a mulher, não, velho! Por que não? Ela não se conselha no jogo! Por que não? Isso aí dá um azar da porra! Isso aí dá um azar da porra, velho! Fazer croupier mulher ficar se achando, velho! Calma, Zampa! Calma, Zampa! Não, eu tô aqui! Mas eu tô falando que você não mexe, não! Não mexe, não! Rapaz, que split da porra, menino! Ei! Calma! Calma! Calma, porra! Estamos aqui! Estamos aqui, velho! Estamos bem! Olha lá! Uou! O Zanice! Hã? Onde o quê? Não, não! Alguém quer suco? Olha o sorrisão aí, Zampa! Pó! Cê gosta de chubi? Ei! Aí é play, vô! É? Mas depende! Tipo assim, no caminho, entendeu? Não, lógico! Não precisa ser, né? Não, não! O bagulho aqui! Fizeram muito baixa, velho! Ai! Puta! Eu não joguei nessa, ó! Ai! Deu um sorte pra caralho! Vou ver a burra! Eu só... Um escatro, velho! Larguei de mão, Rods! Contra o F5! Contra o F5! Contra o F5! Shift F5 dá o quê? Hã? Cabo! É! Não me irrita, velho! Eu tô com você, meu parceria! Por que Nilson não tá falando com a gente? Sei, velho! Pô, velho! Era pra eu ter ficado, velho! Fodi a mesa! É! E eu acabei de entrar, hein, Vido! Botei R$25 no seu, já, pra ficar de conversa! Vou testar, velho! Vamos buscar esse ouro? Ó! Tô pensando... Na vida! Pegou já a unha dela aqui, peraí! Agora sumiu, sumiu! Ixi! Então, eu... Ela saiu agora, Henrique! Não sei como é que tira essa porra, não! Elogia! Elogia! Calma! Ela avisou que tem... Ela avisou, né? A mulher só foi embora, meu irmão! Tá bem! Depois de um assédio desse, né, velho? Eu só tô conversando! Agora sou eu e você, meu gostoso! Edithanatos! Obrigado, velho! Boa noite, amigo! Boa noite! Hoje não termina com menos de 4 digitais! Tô precisando... Wilson, tudo bom? Tô precisando pra caralho, velho! Eu vou lhe multar também agora, velho! Tá! Ok! É isso, velho! Eu tô... Eu sou uma pessoa melhor em 2024, velho! Ele multando o Renilson? Agora você fala comigo, né? Que eu tô com dinheiro, né, safado? Não, não, velho! Tá! Cadê? Esqueci de apostar de novo, velho! Tem que subir aqui! É! Fica de... Como é que tem dinheiro assim, Jabu? Fica de... Cacacó! Ah! Tropiei! Eu vou ver! Eu vou... Ai! Não porque... Ai! Não porque eu podia... Ai! Ô, Zanfa! Oi! Você tá concentrado em que jogo aí? Eu tô jogando com o Vitor. 50 real, né? Que é 15 horroroso dele, velho! Aí, Zanfa! Oi! E dois e 50 aonde? Dois e 50... Pera, Jabu, não força não, velho! Travou? Meu abô! Meu abô! Sai no Jabuízo, vai lá! Caralho! Peraí! Vida de inseta, moleque! Parece uma formiga! Vai te humar no cu, velho! Pinta ela de azul e manda ela pra porra da colmeia! Vai te fuder! Culpa minha não! É! Deve ser minha, né? Que fica... Claro que é sua! Claro que é sua! Quando é que você... Você não mora em São Paulo, Jabu? Nasci e criado em São Paulo? Aham! Você tem parente a Nanindewa? Olha essa conversa! Ai, que meu tio de Nanindewa! Pessoal! Foda essa Nanindewa, velho! Dá uma segurada na camonha e for puxar a cara! Tá na ouvida com 14, merda! De novo! Fica falando enquanto ela tá dando carta! É você que tá falando! Ah, tô errado nessa aí mesmo! Fiquei falando! Falação de média da bexiga! Fumigueiro, Nery! Fumigueiro, Nery! Fumigueiro se foda, Nery! Vai tomar no cu! Ó, o boleiro xipicou, velho! Xipicou com quanto? Não sei! Ele sabe das coisas, Jabu! Não! Não, 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 não! Ele tá entregando 10 pro Karolchenko ali, ó! Olha aí! Tá vendo? Vai ficar com 16 pra quê, ô Banzo? Vitor, vamo de cashout, velho! Vitor, vamo de cashout, velho! Vitor, vou garantir esse cashout aí, Vitor! Sem querer, Zampo! Já tinha ficado desde o começo, ó! Já tinha o quê, velho? O quê? É! Ela buscou um 21 da porra, velho! Não pede, não! Ela buscou um 21 da porra, velho! Vitor, você cagou a play aí, Vitor! Não, foi o Vitor, velho! Não, foi o boleiro, foi o boleiro ali, ó! Foi o Vitor, foi o Vitor! Você cagou a play aí, meu irmão! Porra, velho! Foi o boleiro! Você cagou a play, Vitor! O que que eu caguei a play? Era pra ter buscado o quê, né? Pra ter buscado o quê, Nils? Ter buscado a casa! Ter buscado a tua mãe, filho de rapariga! Vitor, eu botei 50 na outra e 75 nessa, velho! Você tem ideia que, assim, duas jogadas já levou 125 reais, meu! Uhum! 15% de todo meu dinheiro! Ô Zanfa, daqui pra ali eu tenho um 12! Não, você tinha um 15, depois um 14! É, mas... Tem calma! Perreado com o quê? Nada! Tamo aqui, tamo junto! Tamo junto! Quer que eu peça a carta? Deixa eu ver! Vamos analisar o que vai vir ali no movimento perreado! É, eu vou, eu vou só, eu vou ter que pedir uma carta, velho! Babuleiro... Esplitou ali, deu uma... Deu uma... Deu uma... Agora que a árvore foi embora, o Jabu tava sediando ela, Xiro! Não tava! Deu não tava, não! A gente tava conversando! Uhum! Hum... É... Hum... Tem que ver mesmo, velho! Tá pobre aqui! Não, o Zadeco, eu tô de boa, velho! Eu vou pedir, velho! Tem uma carta, puta! Pobre! Meu amigo! Vocês verem o tamanho da garra... Meu amigo! Vai baralhar isso aí, não? Meu amigo! Dona menina! Vamos parar de tirar 21 assim, só pra gente ver! O Balbeiro, ele tentou tirar o 21 dela, conseguiu ainda! O Balbeiro, o Balbeiro, o Balbeiro... O Balbeiro, o Balbeiro, o Balbeiro... Agradecer um menino aqui só, velho! Pode ficar bem! Agora sou eu e você, meu gostoso! Vítere! Obrigado pelo oi, Dalomé! Feliz ano novo, velho! Feliz ano novo, velho! Feliz ano novo, velho! Obrigado, toma no cu! Obrigado para o seu oitavo, velho! Uma indecisão da porra, né, velho? Indecisão da quê? Fala aí, Visleonor! Mas já voltou isso, porra! 10,50! Estão aqui, qual foi? Pode nem fuxicar, velho! Porra, bicha, bota logo! Nada, Azão! Vamos jogar aqui no foco! Bocada no jogo! Eu tô aqui, velho! Você disse que não tá, né? Eu tô! Eu tô! Eu tô! Tô aqui, pô! Ah, e que hora que mais ganha? Bota o dinheiro aqui, ó! É a última vez aqui! Na ponta esquerda aqui, ó! Tinha dinheiro aí! Esse cacau velho fodido aí! Eu quero limão-china! Vou ter que fazer um negócio aqui, Zé! Na onde, limão-china? Tem que ver aqui, ó! O que que você tá vendo a vida? Calma! 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 Colhou um slot aqui que tá bom, velho! Tem 15 aqui! Comprar um 75 sopá, velho! Ó pro bagulho ligar e lembrar! Ele tem que lembrar que a gente tá aqui, velho! Tem que bater na cara! Tem? Tem! Ó! Ô Zanfa, eu fiz uma testa aqui, ó! Ó! É que você tá espinho! Trabalha a dobro! Põe deim! Ó! O bem! E um depósito aqui de R$90 na máquina, sabe o que? Eu fui no banco e depositei R$90. O problema é saber quando é que vem o retorno, vê o vídeo. Perdeu, perdeu. Aonde? Eu quero o Limão Chino hoje não tá querendo pagar não, véi. Pagou 4. O Limão Chino tá fazendo conversa de piada, véi. Aqui nós já estamos em coisa aí de meia hora, aqui nós já perdemos 400 legal, véi. Boa porrada! Esse tem potencial. É Mega Waze aqui lá, será? Esse tem potencial, tirando a parte que me deixou liso, tá bom. Zé, procura aí, Iron Bank, compra um bonde de R$90 e joga. Não. Tô pobrão, hein. Pobrão aqui, véi. Carai, como é que funciona esse Mega Waze aqui? Tem um Dom Gabiru aí, se quiser. Boa noite, esses amigos. Oi daí. Boa noite. Boa noite, hein, morcego. Como estão as vossas pessoas ganhando? Boa, então. Tava, né? Até a mulher chegar e tava ganhando, véi. Madre minha. Desde eu não me faz vindo, não é? Desde... Murcego, não sei por quê. Pra mim é assim. Hoje tá tranquilo, tá ligado? Eu empatando aqui agora, tá bom pra mim. Ganhei meu dinheiro. O bom é você ganhar, Renilson. Não empatar não. Empatar é por medíocre, por fraco. Você é foda. É, Murcego. É verdade. O bom é ganhar, né, véi? Eu não vou nem tentar nenhuma graça. Ô, Murcego, você parou com essa... Parou com esse negócio, véi. Ah, o caralho. Olha aí, ó. Já tá pagando aqui. Parou com esse negócio aí de namorar gente online, Murcego? Namorar homem? Parei, véi. Parei. Parou, né? Com certeza. Isso daí não terminou. É? Ainda bem que você... Não me usem como exemplo. Façam diferente. Eu não sei. 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 Como... Como... Como te chamas, Zanfas? Como... Si, mas não adiantar a basura. Como te chamas? Eu me chamo Hugo Chávez. Eu vou para a revolução. Viva Hugo Chávez. Muito. Um... 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 Eu acho que não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Um... Mas... Uma coisa que eu esqueci foi que que dona... Dona menina, ela gosta no... Um... 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 É... Eu vou ficar, Zanfa. Tu confia ou quer dar cashout? Não, eu acho que... Já fiquei. É... Pode ficar, véi. Vai, como que não? Vou até ver aqui, um arquivo. Rapaz, véi, tu ouvi que essa história aí foi um amigo meu que me ofereceu 1.600 para comer. Oi! Oxi! Merendava-se. É o cara falar. Parou, parou. Papai! Uuuuh! Oi, Reniço. Tu tá com a conta boa. Chama ela de puta aí, rapidão. Não, 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 cara. Ô, 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 ô. Ô, Vitor, não tá dando pra botar dinheiro no cê, não? Eu tô percebendo que depois que essa rapariga chegou, só deu merda. Cara, é sério? Já perdi 300 reais no cê aí, em um palito aqui, véi. gonna wid 300 reais no cê? Que isso? Não. Vamos botar... Chama aí, cê vai tomar no cê. Glinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglinglingling Sem entender, Vitor. Um slotzinho novo, Vitor. Vai lá, vai lá, vai lá. Você gosta de Gabiru? Cassino! Eu vou ver o Gabiru pagar, véi. É sério, véi. Can't get over, Davi. Me pagou, viu? Pagou, né? Pagou, pagou. Os caras não conhecem a música do Cassino? Nem fudendo. De quem? Caralho, véi. Qual o nome da música? O cara não conhece a música do Cassino? Não acredito. Não, não sei. Vitor, recuperei meu dinheiro, Vitor. Caralho, mano. Recuperei meu dinheiro, foda. Alguém tá ligando aí, ó. Nossa, mano, é aqui. Alô, atende aí. Caça a pôr do celular longe. É trabalho, Jabu? O Jabu tá conversando numa linha telefônica aí. Ele é trabalho, não. É sério. Tô monitorando ele. Cuidado, não é sacanagem. O telefone aí tá grampeado. Eu jurava assim. Por um momento, eu achei que ela ia fazer um vinte. De novo, né? Por um tempo, você pegou de novo? Caralho, finalmente ela ganhou alguma coisa, véi. Não, não foi, véi. Quase, mas não foi. Como assim, quase? Eu prometei de maluco, que hoje eu queria falência, véi. Tchau.